Música Treinador Como eu não colifico como treinador, não sou mal por causa Filho, terá uma de toca, não sei o que eu queria Terá-se de toca Tem que se assumir Treinar o que eu não tem que se assumir Como o Enfim e o Terça da Tocca, vamos ver, sempre um Ferrari, sempre um Ferrari que continua, uma equipa de Sporting, mas como dizem, o Ferrari tem que ter andamento para aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL